Hoje eu vou tá explicando como a Beard Fênix se tornou uma das piores frutas do jogo, ficando atrás de muitas frutas baratas do Blocks Fruit. Cada um tem sua opinião, mas a que eu darei nesse vídeo é basicamente uma visão geral de todo mundo que joga jogo aí há um bom tempo já. Então comenta Fênix para seu comentário aparecer no próximo vídeo, igual essas pessoas que aparecerão agora. Bom, então quer dizer que você gosta de usar Fênix? Não é possível não, cara. Se você não usa, parabéns. É uma pessoa muito esperta. Ela é uma fruta muito bonita, a fruta física dela é micro, tá caralho? Mas ela em si não é uma fruta tão boa e eu vou tá comentando sobre isso nesse vídeo aqui. Inclusive eu vim pro CA1 pra que eu não tenha o perigo de morrer, mas acho que a minha fruta não tá despertada. Na verdade tá assim. Bom, primeiramente vamos começar aqui pela V1. Inclusive vamos dar uma giradinha numa frutinha aqui pra ver se a gente ganha alguma coisinha. É que a gente pega aqui, sei lá, uma leopardo. Leopardo, tá ligado? Bom, basicamente a Fênix V1 vocês provavelmente devem conhecer, afinal a V1 não é tão difícil de conseguir. Eu gosto de testar na sua conta, não sei. Bom, basicamente aqui o Z é basicamente um canhão de... Não é canhão na verdade, na verdade é um soco com canhão. Não sei dizer, cara. É, basicamente é um soco... Um soco, tá ligado? Chamas regenerativas, basicamente uma chama regenerativa aí que regenera sua vida e que manda sua estamina lá pra casa do inferno. A moral, não dura nem um minuto isso aqui, velho. Como assim? Não entendi. Nem que tu tenha todos os pontos aí em melee, cara. Tu não vai conseguir manter um minuto isso aqui ativo, velho. É um ponto negativo aí já pra você não querer despertar esse trem, mano. O C é um chute rápido, basicamente. Ele dá um chute rápido. E o V é a transformação, né? Aí basicamente o F aqui não tem nada. E basicamente algumas skills aqui dão uma mudadinha. O canhão literalmente vira um canhão agora, né? A chama regenerativa, ela fica com alcance maior e gasta a mesma quantidade de energia, por sinal. E ainda a transformação desfaz quando você fica com pouca energia, o que não é tão interessante assim. Aí basicamente a transformação você consegue planar no ar e... Ok. E você planar no ar, você pode voar. O voo não é tão rápido assim, mas a fruta em si ela é muito bonita. Vocês veem que ela é uma fruta bonita de fato. Não tem como negar isso. É um fato, né? E basicamente os ataques mudam. O chama regenerativa, ele fica maior. O canhão vira literalmente um canhão. E o chute rápido é um chute rápido. Continua sendo um chute rápido. E o F basicamente é um voo normal. Ele... Você tem que pressionar. Ele... Enfim. É um voo normal. E é basicamente isso. A V1, vocês veem que não tem nada de especial. E quem defende a V1, na moral. Tipo... Na moral. E ok, despertando a V2, a gente já tem algumas coisas melhores aqui nela. Porém aí já entra outro conflito. Pra você despertar essa fruta, primeiro que você precisa ter 400 de maestria. E sim, você tem que pegar esses 400 de maestria na V1. O que não é fácil. Eu digo isso porque eu peguei o 400 de maestria. E é uma coisa extremamente difícil. Não recomendo vocês fazerem a V2 por conta disso. É muito ruim pegar o 400 de maestria. É um sacrifício gigantesco. Então já começa sendo ruim por aí, né? Fora ainda que você gasta 18.500 fragmentos. Isso sem contar os 6k de fragmentos que você pode estar gastando aí pra estar comprando os chips da Raid. Porque pra comprar a chip da Raid, você precisa fazer uma questzinha lá. Um puzzle. Pra liberar pra você comprar o chip. E aí você pode ou comprar com fruta ou então você pode comprar com fragmento. Eu comprei com fragmento, então demorou bem mais. Então meio que num total podemos dizer que vai uns 25 mil, eu acho, se não me engano. Você vai ganhar 6 mil ali fazendo as Raid. Então, sei lá. Não vale a pena, cara. Tipo, é muito trampo pra uma fruta que nem vale a pena por conta disso, ó. O chute crema... O soco... O canhão crema... Nossa. O canhão cremativo, basicamente, ele lança umas asinhas aqui, ele lança uma skill bem maneira. Não, eu vou mentir, é uma skill muito boa. Mas não é tão forte, cara. Eu tô aqui com exatamente... Deixa eu ver aqui. Tô com 1.600 pontos, cara. Esse NPC aqui é do level 700. Então 1.700 pontos é uma quantidade muito boa. Ele só tirou metade da vida, cara. Tá, até que nem esquisito não tá ruim. Metade da vida é um daninho muito bom. Como vocês já viram aqui também, tem o dano do clique. Basicamente, você tem aqui um daninho do clique quando você dá. E não é tão grande assim. É bem baixo o dano, na verdade. Se eu ver esse contador tá ligado, tá ligado? Nem vi quanto de dano que deu ali, cara. Ué, contador tá ligado, carai? É, agora tá ligado. A skill 1 dá 2.600 de dano. Não tá ruim. O dano da skill 1 não tá ruim. Só que o dano do clique tá bem baixo. O que é natural. Geralmente, o dano do clique não é tão alto, porque senão seria roubado demais. Mas não tá aquelas coisas. E os NPCs, se eu não me engano, espalham tudo, né, cara? Eu vou fazer um teste aqui, ó. Ó, beleza. Juntei tudo aqui, ó. Ó, basicamente aí, ó. Tá 1, saiu. Mas, ó, deu uma boa espalhadinha nos NPCs de cá. Ele não espalhou tanto, porque os NPCs não tão me seguindo. E provavelmente na próxima skill é... Vai matar, quer ver? É, basicamente é isso. Mas até que a skill 1, no real, eu não acho ela tão ruim. Agora, o chamas azuis, né, cara? Ele continua a mesma coisa. O gasto de energia é absurdamente alto. Continua isso, não muda. O êxodo de chama, basicamente... Nem lembro qual que era, tá, que era esse aqui, na verdade, né? Ah. Ok, ó, eu me mato antes de você me matar. Fica tranquilo. Aí, basicamente, o êxodo de chama é, basicamente, uma skill aqui que ele dá um pulo no ar, dá uma vada e meio que cria um vórtex de chama azuis. É um ataque muito legal, no uso. É um ataque muito bonito, cara. Mas, vocês veem ali que o dano também não é tão absurdo assim, cara. Vocês veem que o dano é 1.880. 2.800, aliás, né? Falei errado. Então, não é tão alto assim também, não, cara. Nossa, no clique é difícil de acertar, hein? Meu Deus do céu. Capita. E, basicamente, aqui, o voo rápido. Vocês veem que ele é um voo bem veloz até, né? Acho que ele tá quase na mesma velocidade da light. E ele também planeja no ar. Como vocês veem aqui, ó, ele fica parado no ar. E tem essas chamas azuis aqui que eu não sei se ela dá dano no inimigo. Deixa eu ver. Dá. Porém, incrível que pareça, dá. Mas não é um damage absurdo também, né? Provavelmente tem tempo de transformação também. Ah, lá, é um daninho bem baixo. É interessante até. Não vou dizer que não é, porque... Interessante, vai. E, bom. E aí, tem a transformação, né? Basicamente, tem o Z aqui, ó. Que é, basicamente, o canhão. Só que é numa escala muito maior. E, também, ele é um pouco mais forte, eu acho. Mas, acho que o negócio dele mesmo é o range, né? Transformação da fênix aumenta bastante o range da fruta, né? Ó, 2.600 de dano. De fato, deu uma aumentada no dano, parece. Eu não lembro qual foi o dano anterior, pra falar a verdade. E o Chamas Azuis continua gastando muita energia e dando pouco dano. Na verdade, o dano até que é bem alto, né? Mas a energia também, do jeito que a energia gasta, nem vale a pena usar, não, cara. Basicamente, aqui, o Ex-Urdo de Chama continua a mesma coisa. Só dá mais dano, né? No caso. E é basicamente isso. Ele também cria uma zoninha de fogo ali, que provavelmente dá burning. Ou dá dano, não sei. E, também, o F tem uma skill, beleza? Que é, basicamente, isso aqui, ó. Ele meio que agarra o NPC. O que não deu. E o dano do clique aqui, basicamente, é a mesma coisa da V1 também, sem a transformação, né? Não muda nada. E aí, aqui, tem o F, ó. Basicamente, ele meio que segura o boneco e dá um... E dá uma pavora nele, tá ligado? E é basicamente isso, cara. Não tem nada de especial nessa fruta, particularmente. Não vejo nada demais nessa fruta. E o que que tem uns caras aqui doidão aqui, ó? As skills dela não são nada demais. E o trabalho pra despertar, ela é muito grande. E, cara, dá boa, velho. Tem fruta melhor. Vamos lá na loja. Eu vou mostrar frutas que vale muito mais a pena você usar e despertar do que essa aqui, cara. Ó, começando pelas mais baratas aqui. Deixa eu ver. A chama já é uma fruta interessante. Ela tem umas skills bem legais. Dá pra criar uns combos bacanas com ela. A gelo também. A aria. Pra PVP, na verdade. A gelo e a PVP é mais pra PVP. A escuridão também é muito boa pra PVP. A light. Acho que até a borracha... Não, a borracha não. A borracha é... Eu não gosto dela. Eu acho ela bem ruim, na verdade. A magma, obviamente. A magma é muito melhor. Terremoto também é muito bacana. E, considerando que a fênix também não elogia. Então, a terremoto... Ela é mais barata. E eu acho que elas estão em pé de igualdade, na verdade. Obviamente, é a Buda, né? E a Phil também é bem interessante. E todas estão abaixo da fênix. E são frutas... Elas geralmente são fáceis de conseguir, na verdade, né, velho? Eu tenho a... Quero ter ver essa light aqui. Que até agora eu não vi ela, mano. Aproveitar que tá na loja e comprar ela. A Blizzard também eu já testei. Essa fruta aqui é muito boa. Vale a pena também. Isso sem ter despertado. A massa, obviamente. A sombra, a veneno. A spirit, a dragão e a leopardo. Basicamente, a maioria das frutas que tem no jogo aqui é melhor que a fênix, tá ligado? E eu nem falo isso pelas skills dela em si, tá ligado? Dá pra você criar bastante combo quem joga PvP aí. Eu não tô falando que não é pra você despertar. Que você não deve despertar o quê? Eu tô dizendo que tem coisas mais fáceis de despertar e que valem mais a pena. Tipo, a Doug. A Doug é muito melhor. De certa forma, é o mesmo trabalho pra você despertar do que a fênix, né? Então, bom. Fica a seu critério, cara. No último vídeo que eu fiz, a fênix teve tanto comentário me xingando que eu achei tão engraçado e separei alguns comentários pra colocar aqui no vídeo. A fênix hawk, o dano é bem maior. Não é. Por incrível que pareça, não é tão grande assim, não. Obrigado por mostrar os ataques. Agora eu tô triste. Valeu. Eu, sinceramente, gostei do heroic dele. Até uso pra farm. Mano, a fênix pra PvP já é ruim. Agora, pra farm, é pior ainda. Eu só tenho essa fruta porque acho estilosa, mas pra farmar não vale a pena, não. Exato. Eu sou nível 710 e tô com ela lupando de boa. Tá bom, né? Ela é boa. Paia nada. Você já procurou despertar e não tem que ficar segurando. É full farm pra voar. É isso aí, Marco Fênix. O cara nem veio ao Henrique pra dizer que é ruim. Ou então, né? Você tem um ponto. Mas eu tô falando da V1 no vídeo, né? Enfim, né? Meu Deus, mano. Tu nem testou a fruta e já fala que é ruim. Ela é muito boa pra PvP. Não, vou tirar a sua opinião aí final. Mas eu testei a V1 dela nem pra PvP, service. É boa sim, mentiroso. É boa pra Cia Beast. Só pra Cia Beast, tá ligado? Vale muito mais a pena usar a magma, cara. Vi mais crítica que tudo. É, eu... É. Eu admito que eu critiquei até demais a fruta e girou um hate gigantesco no vídeo. Mano, a Fênix não despertada é muito ruim, velho. De fato. Pessoas com inteligência, lenda consciência é muito bom. Você que é ruim, mano. Essa fruta de longe também é com a transformação, diminui o dano que você toma e aumenta o dano que você dá. Tá bom, né? Fala que a fruta é ruim porque nunca jogo com ela e por isso não se acostumou e também não sabe os combos. Bom, é basicamente isso. Acho que eu deixo tudo que eu tinha pra dizer. Se você concorda comigo, parabéns. Se você não concorda, parabéns também. E é isso. Tamo junto. É nóis. Fui. Tchau.